Três pessoas ficaram feridas somente nesse final de semana com linhas de pipa com cerol. Uma das vítimas levou 13 pontos no pescoço. Era domingo à tarde e a Amoriane, de 27 anos, ia abastecer a moto para continuar as entregas. Era para ser só mais um dia de trabalho, mas uma linha de pipa com cerol cruzou seu caminho. O resultado foi esse, 13 pontos no pescoço. Eu senti que a linha atingiu o meu pescoço. Em questão de segundos eu já estava lavada de sangue. Você não tem noção do que está acontecendo porque é tudo muito rápido. O acidente aconteceu na Avenida Meridional, em cidade continental na Serra. A moto ainda está suja de sangue. O corte no casaco que ela usava na hora também mostra a gravidade do ferimento. Eu uso uma jaqueta porque a gente é motoboy, mesmo com o sol, às vezes faz um friozinho porque bate muito vento. E essa jaqueta protegeu o meu lado esquerdo do pescoço. Que foi onde cortou bastante. A jaqueta está bem cortada. Que se não fosse a jaqueta também, eu tinha ido a óbito no local. A vítima contou que enquanto recebia atendimento, soube de outra mulher ferida com linha de pipa. E os casos não param por aí. Ainda no domingo, Eduardo Alvarenga, de 37 anos, também teve o pescoço e dedo cortados. Ele pilotava na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Quase. Se eu estivesse em alta velocidade, nem dedo eu ia ter aqui agora. Quase fiquei sem cabeça. Estava passando devagarzinho linha chilena de pipa no meio da Lindenberg. Foram pelo menos três casos nesse fim de semana envolvendo linhas de pipas clandestinas. A lei proíbe a venda e o uso de linha concerol, linha chilena ou qualquer outro tipo de material cortante. Quem passa perto da morte, apela para que as fiscalizações aumentem. Fizemos em três locais, com êxito também, material recolhido, orientação feita, algumas modificações. E a gente tem feito aí, nós temos feito esse trabalho desde o dia 1º de julho. A lei ela está sendo aplicada, a fiscalização ela exige. Está conseguindo alguns resultados produtivos. Mas a preservação da vida é o principal objetivo nosso. O que a gente pede é a conscientização dos pais, a conscientização dos jovens, dos adolescentes. Que ao brincarem, ao soltarem as suas pipas, tem essa consciência, tem esse material cortante, ele é perigoso. E certamente a gente vai ter êxito aí, a gente vai ser próspero nesse trabalho, se a gente também tiver consciência de todos vocês em relação à vida. Olha, quem vem de linha de pipa com cerol comete crime contra as relações de consumo. A pena é de prisão de dois a cinco anos ou multa. E aí E aí Se inscreva no canal.